Fala galerinha beleza começando mais um vídeo aqui no meu canal hoje e seguinte galera hoje vamos fazer aquele quadro que vocês tanto gostam certo aquele quadro especulativo aqui do canal onde a gente vai falar quantas unidades de determinado token se precisa para fazer um milhão no próximo ciclo de alta lembrando que esse vídeo é só especulativo com algumas projeções conservadora plausível otimista para os tokens não quer dizer que o token vai chegar nos valor que estamos falando aqui não quer dizer que isso aqui é uma verdade absoluta é apenas uma projeção especulativa que a gente gosta de fazer fechou e nesse vídeo hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente costuma fazer com a Unicef vocês vão conferir no decorrer do vídeo fechou então se gostarem do vídeo já sabe deixa aquele like para tá fortalecendo se inscreve no canal caso você não seja inscrito tá 60% das pessoas que conferem nossos vídeos não são inscritas no nosso canal então se inscreve tem certeza você não vai se arrepender de consumir o nosso conteúdo fechou e deixa aqui nos comentários eu quero saber a sua opinião o seu ponto de vista investidor da Uniswap quanto você acha que vai valer o token Uniswap pensando no próximo ciclo de alta eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários fechou deixa aí para que eu saiba fechou antes de começarmos o vídeo se inscreva na comunidade cripto convite para vocês aqui se tornarem assinantes da comunidade cripto comunidade cripto é um lugar aqui onde eu posto conteúdo exclusivo para assinantes certo que a gente tem várias aulas soltas aqui sobre o mercado a gente tem mini curso mini curso de mx mini curso de investimento com seis horas de conteúdo curso de airdrops para você ganhar airdrops com mais de 13 horas de conteúdo ensinamentos básicos do mercado metamask corretor e coisas do tipo quase três horas de conteúdo curso de levantamento de capital mini curso de empréstimos descentralizar para você conseguir turbinar os resultados dentro do mercado enfim vai sair um curso aí de geração de renda passiva através de pool de liquidez também lá dentro é muita coisa boa fechou galera então se torne assinante da comunidade cripto caso você goste do meu conteúdo beleza primeiro link na descrição do vídeo tem um link para você poder se tornar assinante a gente tem plano mensal trimestral semestral e anual todos com taxa de adesão gratuita basta clicar no link e se tornar assinante então bora lá para o vídeo agora certo galera vamos lá falar aqui da unisweb certo seguinte já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre o token da unisweb eu vou até deixar na descrição do vídeo aqui onde eu falo mais precisamente sobre o token da unisweb sobre possibilidades sobre interesse do mercado pelo token enfim caso você queira conferir mais sobre isso tem um link na descrição para que você possa assistir esse vídeo agora vamos falar aqui de projeção de preço aqui para o token da unisweb eu tava procurando tá galera é projeções que a própria comunidade da unisweb faz em relação ao um token certo que seja realista de ser atingida no próximo ciclo de alta certo e diferente dos outros projetos que encontro várias especulações em torno dos tokens eu não encontrei muita gente especulando sobre possível valor do token unisweb pensando no próximo ciclo de alta então a gente vai definir durante esse vídeo aqui qual seria uma projeção conservadora para unisweb qual seria uma projeção uma projeção plausível para unisweb e qual seria uma projeção otimista para o token da unisweb certo e como é que a gente vai fazer essa definição certo galera a gente vai pegar galera o market cap anterior que a unisweb teve no seu topo histórico no ciclo passado de mercado por exemplo a unisweb no ciclo passado de mercado atingiu como vocês podem ver aqui na tela um valor de vinte e dois ponto meia um bilhão de dólares de valor de mercado certo se fosse no dia de hoje com esse valor de mercado mais esse supply circulante atual da unisweb ela teria um valor unitário de aproximadamente vamos fazer a conta aqui ó vinte e dois bilhões e seiscentos milhões certo vamos lá vinte e dois bilhões seiscentos milhões dividido dividido por cinco sete sete cinco zero um zero três meia se fosse hoje tá galera por exemplo se o token da unisweb voltasse ao seu market cap histórico no dia de hoje o seu valor por unidade certo esse valor unitário que hoje é de cinco dólares e oitenta e dois seria de trinta e nove dólares e treze tá para vocês que não sabem no ciclo passado de mercado a unisweb atingiu uma máxima aqui ó de quarenta e dois quarenta e cinco dólares mais ou menos de valor unitário certo tô que tá valendo ali na casa 45 dólares por unidade certo e para quem não sabe tá galera como é que se projeta o valor do do token basta você pegar o market cap do token certo e dividir pelo supply circulante que é o número de moedas em circulação e você encontra o valor unitário certo então por exemplo se a unisweb voltasse para o seu market cap histórico hoje de vinte e dois pontos vinte e dois bilhões seiscentos e onze milhões e mais os quebrados dividido pelo número de tokens em circulação atual nesse momento que é esse aqui ela teria um valor de trinta e nove dólares e treze centavos por unidade certo então vamos colocar aqui que a nossa projeção conservadora para a unisweb vai ser trinta e nove dólares por unidade certo projeção por isso é projeção conservadora trinta e nove dólares opa não projeção conservadora quando com isso é falando na casa de trinta e nove dólares por unidade certo isso aqui seria a volta da unisweb ao seu market cap histórico ao topo histórico de market cap é o topo histórico de valor de mercado certo trinta e nove dólares agora como é que a gente vai definir a projeção plausível para unisweb e a projeção otimista para unisweb eu vou pegar aqui ó galera o valor de trinta e nove dólares trinta e nove dólares e vou multiplicar por dois eu vou obter aqui o valor de setenta e oito certo e eu vou colocar essa aqui como a projeção plausível para unisweb certo porque que eu vou colocar aqui essa projeção com uma projeção plausível para o token da unisweb certo porque basicamente eu vou colocar aqui que a unisweb faria cem por cento o seu market cap histórico certo você atingiu vinte e dois bilhões ponto seiscentos e um de market cap nessa projeção ela basicamente atingiria aí na casa dos quarenta e cinco bi de market cap certo e atingindo a casa dos quarenta e cinco bi de market cap dividido pelo número de tokens em circulação a unisweb alcançaria um valor de setenta e oito dólares por unidade certo o dobro que o topo histórico de market cap anterior do ciclo passado de mercado certo e a projeção otimista seria que unisweb faria duzentos por cento o topo histórico de market cap do ciclo passado e aí ela atingiria um valor de a gente tem que fazer a conta que é trinta e nove vezes dois seria igual opa não trinta e nove vezes dois não trinta e nove vezes três que seria igual a cento e dezessete dólares certo então temos aqui ó nossa projeção conservadora para unisweb trinta e nove dólares voltar ao topo histórico de market cap do ciclo passado projeção plausível setenta e oito dólares dobrar o market cap do ciclo passado e projeção otimista cento e dezessete dólares por unidade certo ela aí teria que triplicar o market cap do ciclo passado ela teria que chegar basicamente ali na casa dos sessenta e sete sessenta e oito bilhões de dólares de valor de mercado para atingir aqui próximo de cento e dezessete dólares por unidade certo então aqui embaixo aqui eu vou preencher aqui ó com unisweb valendo cento e dezessete dólares você precisa com unisweb valendo setenta e oito dólares você precisa e com unisweb valendo aqui trinta e nove dólares você precisa agora a gente vai fazer a conta aqui de quantas unidades de unisweb a gente precisa para fazer um milhão com ela valendo cento e dezessete dólares para fazer um milhão com ela valendo setenta e oito dólares e para fazer um milhão com ela valendo trinta e nove dólares por unidade certo lembrando novamente tá galera essa projeção que a gente tá fazendo é apenas uma projeção especulativa tá não quer dizer que a unisweb vai alcançar exatamente esse valor aqui certo e não quer dizer que ela também não possa alcançar mais do que isso tá eu acredito aí que se a unisweb vier a trazer a forma de dividendos para os seus token holders ela pode ir até além de cento e dezessete dólares porém não sabemos se ela trará essa questão de dividendos para os token holders e quando ela trará caso ela traga certo isso para os token holders então essa projeção aqui ela pode acabar indo além caso ela venha trazer essa questão aí de essa questão aí de dividendos para os token holders ou pode ser também que ela não atinja por exemplo a projeção otimista atinja plausível ou então fica entre conservador e plausível no próximo ciclo enfim não temos como saber vamos apenas especular aqui nesse vídeo fechou então vamos lá começar aqui a fazer o nosso nosso cálculo para saber quantas unidades de unisweb você precisa para fazer um milhão de reais com ela valendo cento e dezessete dólares por unidade no próximo ciclo para isso a gente vai pegar aqui nossa calculadora vai colocar aqui duzentos mil dólares certo que é igual a um milhão de reais e vai dividir aqui por cento e dezessete dólares por unidade aí a gente vai obter a quantidade de unisweb que a gente precisa para fazer duzentos mil dólares que é igual a um milhão de reais no próximo ciclo de alta vamos lá então aqui duzentos mil dólares dividido por cento e dezessete igual a mil setecentos e nove certo vamos arredondar aqui mil setecentos e dez com mil setecentos e dez unidades de unisweb no próximo ciclo de alta caso ela venha a valer cento e dezessete dólares por unidade você faria então duzentos mil dólares que é igual a um milhão de reais certo e quanto você precisa ter no bolso hoje quando se desembolsar mais precisamente para comprar aí mil setecentos e dez unidades de unisweb vamos acessar aqui o nosso querido coinmarketcap vamos mudar aqui de usd para real certo e vamos vir aqui embaixo no conversor de unisweb para real e vamos colocar aqui mil setecentos e dez unidades de unisweb você precisaria aí atualmente de quarenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais para comprar mil setecentos e dez unidades de unisweb é um valor já um pouco mais salgado né a maioria das pessoas não tem esse valor aqui para comprar um valor do token unisweb correto então projeção otimista para uni seria aí na casa de cento e dezessete dólares por unidade certo seria aí a multiplicação de duas vezes sobre o marketcap anterior do token no ciclo passado fechou e você precisaria aí ter mil setenta e dez unidades para fazer um milhão de reais reais com o token custando cento e dezessete dólares por unidade no próximo ciclo agora vamos a projeção aqui plausível é uma projeção mais fácil de ser atingida certo que seria o unisweb valendo setenta e oito dólares por unidade no próximo ciclo de alta com ela valendo setenta e oito dólares por unidade no próximo ciclo de alta você precisaria de aproximadamente duas mil quinhentas e sessenta e sessenta e cinco moedas para fazer um milhão de reais certo então a gente coloca aqui duas mil quinhentas e sessenta e cinco unidades para fazer aí um milhão de reais certo e quanto você precisa ir desembolsar para comprar duas mil quinhentas e sessenta e cinco unidades de unisweb no dia de hoje vamos fazer o cálculo aqui no que o marketcap duas mil quinhentas e sessenta e cinco unidades setenta mil novecentos e cinquenta e quatro reais é o que você precisa desembolsar nesse exato momento para comprar aí duas mil quinhentas e sessenta e cinco unidades de unisweb e caso ela venha atingir um marketcap de quarenta e cinco bilhões de dólares aproximadamente no próximo ciclo de alta e bater aí a casa dos setenta e oito dólares por unidade caso o suporte circulante não venha a aumentar você faria um milhão de reais certo e agora vamos lá para a projeção mais conservadora certo seria ali o a unisweb voltando ao seu marketcap histórico e não fazendo o rompimento parando no marketcap histórico dela certo que ele é na casa dos vinte e dois bis seiscentos e seiscentos e dez de marketcap fechou e aí ela alcançaria o patamar de trinta e nove dólares por unidade e aí eu creio que você precisaria aí de um pouco mais aí de seis mil e cem tokens para que pudesse alcançar essa marca vamos lá colocar aqui duzentos mil dólares de opa vezes não duzentos mil dólares dividido por trinta e nove dólares por unidade igual a cinco mil cento e vinte e oito tokens vão colocar cinco cinco mil cento e trinta tokens que você precisaria para que fazer para que você viesse a fazer né um milhão aí com a unisweb essa projeção aqui tá eu acho que ela vai bater tá galera essa aqui mais é mais plausível essa otimista não sabemos mas essa aqui eu tenho bastante confiança de que ela vai bater a casa dos trinta e nove dólares por unidade certo e aí com cinco mil cento e trinta unidades você veria aí a fazer um milhão com esse token com o token da unisweb certo e para você comprar aí cinco mil cinco mil cento e trinta unidades hoje você precisa desembolsar aí um valor salgado de cento e praticamente cento e quarenta e dois mil reais certo acessível aí para pouquíssimas pessoas certo então agora galera me diga você investe no token da unisweb quantas unidades de unisweb você tem carteira e qual a sua expectativa de preço com ela no próximo ciclo trinta e nove dólares setenta e oito dólares cento e dezessete dólares tem alguma outra projeção de preço para o token porque eu bruno realmente não consigo aí fazer uma projeção que na minha mente seja plausível para o token da unisweb baseado no que temos dela atualmente certo então quero saber a sua opinião em relação ao token da unisweb baseado com ela quanto você acredita que ela pode alcançar no próximo ciclo de alta deixa nos comentários deixa também o like se inscreve no canal se torne assinante da comunidade caso você goste do nosso conteúdo não vai se arrepender de participar do nosso canal do telegram com informação diária nosso grupo no whatsapp para trocar ideia comigo e outros investidores do mercado nossos cursos para os assinantes enfim link na descrição e fixado no primeiro comentário também tamo junto forte abraço e até a próxima